Olha, eu, todos os meus mandatos, eu sempre foquei muito em aprovar projetos que beneficiassem a maioria do povo mais pobre, o pessoal que precisa mais do governo. Então, nós conseguimos aprovar a tarifa social de energia elétrica, que hoje já beneficia mais de 11 milhões de famílias no Brasil e pode chegar a muito mais, dependendo, evidentemente, das empresas de energia que agora são obrigadas a incluir no desconto todas as famílias cadastradas aí no Cade Único do governo federal, né? E agora aprovamos o auxílio gás. O auxílio gás, nós aprovamos uma lei, veja só, o Paulo Guedes era contra. Nós aprovamos por unanimidade na Câmara e unanimidade no Senado. E aí, o Paulo Guedes contra, o pessoal lá do Centrão falou para o Bolsonaro, é melhor você não vetar, porque se você vetar, o pessoal vai derrubar o veto. E ele acabou sancionando, mas aí veio a pegadinha do Paulo Guedes. O projeto, pelo que a gente escreveu e foi sancionado, prevê a beneficiar 24 milhões de famílias. E o Paulo Guedes colocou no orçamento recurso para apenas 5 milhões de famílias. Um projeto que poderia estar, ter uma grande abrangência no país, está sendo limitado. É lógico que 5 milhões é melhor que nada, mas é muito longe dos 24 milhões que a gente previu no projeto. Legenda Adriana Zanotto